Opa, vamos demonstrar aqui o nosso repetidor de GPS, tá? Tá ligado com o cabo aqui, RGC58, aqui é a nossa antena de GPS, ela tá entre as grades aqui, pra não cair lá fora, né? E aí lá em cima no céu, tá o satélite, e aqui, uma igreja evangélica aqui. É isso aí, tá bom? Ó, antena de 30 dB de ganho, ela é uma antena ativa, alimentada por 5 volts, tá bom? Então, em breve a gente vai lá ligar lá o nosso repetidor, lá na outra ponta lá. Esse cabo aqui tá com 20 metros de comprimento, tá bom? E é isso aí, gente, até daqui a pouquinho aí, um abraço aí. Opa, aqui é o nosso repetidor, tá ligado aqui no cantinho, aqui no fundo da sala, tá? Onde o celular de GPS é ruim, aqui é a nossa base, aqui é uma antena aqui, ó, que vai pra alimentar a antena ativa, então ele jeta 5 volts pra alimentar a antena, aqui é uma fonte, e aqui ele joga pra antena interna, tá bom? Então, aqui os celulares estão carregados, esse aqui, tá ele aqui, ó, o GPS ligado, tá vendo, ó? Nós temos aqui, ó, 8 satélites visíveis, com 3 já dá pra traquear e dar posicionamento, né? Esse aqui também com 8 visíveis, e aqui como ele tá ligado do lado da janela, pode ver que dessa parte pra cá tá obstruída pelo prédio, tá aqui pra lá, onde está visível, né, ó? Então ele tá pegando aqui forte aqui, 2 satélites e 2 na borda aqui, e 2 em cima da cabeça da gente que tá obstruída aqui pelo prédio, tá bom? Agora eu vou desligar o repetidor de GPS, ó, vou desenergizar, aí você vê que os sinais caem, né, ó, os níveis aqui degradam também, ó, fica vermelhinho, esse sinal, e aqui vai degradando, ó, até desaparecer, tem que ter uma certa inércia pra fazer a amostragem, né, e fazendo referência de mais traco, mais forte, mais traco, mais forte, tá vendo, ó, muito legal, né? Os níveis estão tendo abiso de ruído, até desaparecer totalmente, ó, já ficou tudo quase que vermelho, só tem um verdinho aqui, aqui, ó, só tem um verdinho, né, aqui é tudo quase vermelhinho, opa, que eu saí do, do receptor aqui, tem uma barbeirada aqui, tem uma engenhada aqui, pronto, ó, os níveis, ó, zerou, aqui já zerou totalmente, ó, e aqui tá fazendo uma média ainda, eu vou religar o repetidor, você vê que os níveis vão começar a subir novamente, ó, liguei, então os níveis começam a subir novamente, ó, aí, como ele já tinha uma base traqueada, já, ó, já alocou oito traqueados, de treze visíveis, oito traqueados de treze visíveis, vamos ver se a gente consegue dar uma cor aqui no vídeo, aqui que tá meio sem cor, e agora já era, e é isso aí, pessoal, e aqui tá a nossa antena de GPS, aqui em cima, aqui, ó, bom, ó, meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, ó, não se esquece de ver nosso canal, somos uma empresa de engenharia, com mais de oito anos de mercado, e esse é o nosso repetidor de GPS, tá bom? vamos levar ele aqui pertinho da antena, para ver a gente ver quanto tá dando de nível, aqui ele tá dando aqui em torno de trinta e oito, né, ó, a gente vai levando próximo da antena, ó, os níveis começam a aumentar, e é isso aí, pessoal, meu, muito obrigado, um abraço aí, e conte com a gente, hein, somos uma empresa de engenharia, com mais de oito anos de mercado, até a próxima aí, valeu! e aí, Vamos lá. 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 Let it go Tchau, tchau.